Eu tinha 15 anos de idade e morava numa favela do Rio de Janeiro. Tava navegando pela internet, conheci um rapaz, no qual começamos a conversar. Papo vai, papo vem, ele me falou a idade dele. Ele tinha 21 anos de idade. Eu tinha 16, decidi mentir que tinha 19. Ele já era um cara que estudava e tal. Eu decidi mentir que também fazia faculdade. Ele morava no interior, onde eu tinha uns parentes lá. Eu até tinha ido lá uma vez e decidi mentir pra ele que o meu pai morava lá. E beleza, era cada vez criando e criando mais mentiras. Só que nós tínhamos dois amigos em comum no Facebook. E eu percebendo isso, eu falei, cara, eu menti várias coisas. Eu menti que tinha irmãos, eu menti que eu morava num lugar que eu não morava. Eu menti pra ele que eu morava na Zona Sul, sendo que eu morava na favela, né? Visto que eu tinha criado várias mentiras e tava me enrolando cada vez mais nela, eu decidi pelo menos contar pra ele a minha idade certa e que eu não fazia faculdade. Porque tanto a idade quanto a faculdade eram coisas muito importantes e que talvez eu não conseguiria ficar alimentando durante muito tempo. Então, a gente ali, eu peguei e falei a verdade. Que na verdade eu tinha 15 anos de idade fazendo 16 e que eu também não fazia faculdade. Ele ficou bem chateado comigo, né? Não esperava que realmente eu ainda tava terminando o ensino médio. Mas ele me perdoou até porque ele tava bem envolvido comigo e gostava bastante de mim. Até que ele decidiu vir pro Rio de Janeiro me visitar e querer me encontrar num lugar. Ele foi pro ponto pra me encontrar e eu não consegui ir. E eu comecei a inventar várias mentiras pra ele, várias desculpas que não dava certo e tal. Eu inventei várias coisas. Ele ficou muito chateado comigo, mas mais uma vez ele se desculpou. Ele voltou pra cidade dele e nós continuamos conversando. Papo vai, papo vem. E eu assim, não desmenti nada pra ele, sabe? E mentia coisas assim, minúsculas, pequenas. E cada vez que passava eu ia criando mais mentiras. Era pra ter assunto com ele, pra ele se interessar por mim. Eu criava mentiras pra ele se sentir atraído por mim. E de fato ele se atraía por mim pelas coisas que eu falava, pela versão de mulher que eu criei na minha cabeça, pra ele também criar na cabeça dele. Até que ele veio pela segunda vez pro Rio de Janeiro. E dessa vez eu fui encontrar com ele. E a gente ficou. E foi simplesmente magnífico. Foi simplesmente incrível. E ele já quis ter um relacionamento. O que eu falei, tipo, na minha cabeça, aquilo não ia dar certo. Ele morava em outra cidade. E tipo, não sabia como a gente podia fazer isso funcionar. E além do mais, tudo que eu tinha falado pra ele era mentira. Então, eu fiquei com um pouco de medo também. E a expectativa que ele tava criando é porque ele acreditava que uma vez por ano eu ia pra cidade dele. Porque o meu pai morava lá. Só que aí isso era mentira. O meu pai não morava na cidade dele. Eu nunca ia na cidade dele. Eu não sabia quando que eu poderia ir na cidade dele. Então, enfim. Ele começou a me dizer que queria realmente assumir uma relação. E eu falei pra ele pra gente devagar. E mais uma vez inventei um monte de mentiras pra não aceitar essa relação. E foi quando... E na cabeça dele tudo era verdade. E tudo que eu falava tava tudo bem. E ele me respeitava muito. Ele respeitava o meu tempo. O meu espaço. As minhas desculpas. As minhas mentiras. As minhas invenções. Tudo ele aceitava. Porque ele... Independente do que acontecia em volta de mim. Ele estava apaixonado pela pessoa que eu era. Ou que ele acreditava que eu era. E aí foi quando ele decidiu que queria falar de nós pras nossos pais. E aí ele foi e falou de mim pra mãe dele. A mãe dele me adicionou na rede social e tal. E eu não falava muito da minha mãe pra ele. Ele veio pela terceira vez pro Rio de Janeiro. E a gente se encontrou mais uma vez. Ele pegou e queria ir na minha casa. Ele queria conhecer a minha casa. E como que eu ia levar ele na minha casa? Se eu menti pra ele que eu morava na zona sul. Sendo que eu morava numa favela do Rio de Janeiro. Então eu inventei mais um monte de coisas. Não dá certo. E mais uma vez ele aceitou. E beleza. Só que a mãe dele estava ficando um pouco estressada com essa história. Isso tudo porque ele ficou bastante ateado comigo. Por não ter conhecido a minha casa. Por eu ser tão difícil de me relacionar. Que ele disse até que tinha conversado com a mãe dele sobre isso. Sobre mim. E eu falei assim. E o que a sua mãe disse? E ele me mandou um print do que ela tinha falado. E ela me falou assim. Meu filho. Eu estou achando que essa garota nem falou de você pra mãe dela. Pra você ir devagar e tomar cuidado. Porque essa garota não está com cara de que é pra ser pra você. E aí naquele momento. Uma forma de eu tentar mostrar pra ela. Provar pra ela que eu queria sim ficar com ele. De que nada daquilo era mentira. Pelo menos o amor que eu sentia por ele não. Eu fui e falei que eu ia me organizar pra ir lá pra cidade dele. Que eu ia passar uns dias na cidade dele. E aí ela ficou surpresa. Falou. Ah. Legal né. Esse é um ponto positivo. É um sinal de que sim. É realidade essa relação de vocês. Porque está tudo muito estranho. Só que o tempo ia passando. E eu sempre inventando desculpinhas aqui. Desculpinhas ali. Que eu não conseguia ir lá visitar ele na cidade dele. E detalhe. Ele não sabia de nada da minha vida. Aí ele pegou e decidiu vir pro Rio de Janeiro a passeio. Só que dessa vez com toda a família dele. E aí foi quando eu conheci a mãe dele pela primeira vez. E quando eu encontrei com ela. Ela me falou muitas verdades. No print. Naquele print que ela mandou. Que ela falou assim. Toma cuidado pra você não tá vivendo um relacionamento falso. Essa menina tá com cara de que não é verdade as coisas que ela diz. Ela falou uma verdade muito impactante. Eu me senti muito mal com a verdade que ela diz. Porque era verdade. Doeu, mas era verdade. Mas quando eu encontrei com ela pessoalmente. Ela falou muitas coisas pra mim. Sabe? Do tipo. Quem era o filho dela. O que ela esperava de um relacionamento. O que ele merecia de fato. E a mãe dele não tava errado com tudo aquilo. E eu fiquei muito... Muito, muito, muito magoada. Com um nó na garganta muito grande. Com um peso muito grande. De saber que o nosso relacionamento girava em torno de muita mentira. Que ele era um cara bom. Que ele era um cara íntegro. Que ele era um cara decente. Que ele era um cara massa. E que talvez ele aceitaria ficar comigo. Independente do lugar que eu morasse. Independente da verdade da minha vida. Do meu pai, da minha mãe. Talvez eu tava tendo a oportunidade perfeita. De encontrar alguém. E fazer totalmente diferente. Não repetir os ciclos da minha mãe. Dos meus pais. E ter uma pessoa com quem contar de verdade. Que tinha uma família estruturada. Que queria que ele tivesse essa família estruturada. E eu fiquei com um peso tão grande na minha cabeça. Que eu simplesmente decidi contar pra ele toda a verdade. Só que eu tinha tanto medo de perder ele. Tanto medo, tanto medo. Que o meu medo de perdê-lo foi mais forte. Do que a minha coragem de contar as verdades pra ele. Decidi então terminar. E aí quando ele me perguntasse o motivo do término. Eu ia contar a verdade pra ele de quem eu sou. E foi assim que eu fiz. Eu simplesmente terminei o relacionamento. E contei pra ele. Tudo. Todas as mentiras. Do meu pai, dos meus irmãos, da minha mãe. De onde eu moro. De onde eu estudo. De como eu vivo. De o que eu trabalho. De o que eu faço. De tudo. Me desmenti de tudo. Eu não dei tempo dele nem se expressar. Eu quis tirar ele da minha vida. Porque eu fiquei com muito medo de ser rejeitada. E simplesmente deletar ele da minha vida. Me envolvi com outra pessoa. Entrei num outro relacionamento de cara. Pra tentar esquecer. E hoje eu tô num relacionamento. Que não é morno. Que não é quente nem frio. É morno. Sempre pensando que eu perdi o amor na minha vida. Por mentiras. Que eu mesma criei. Eu coloquei a nossa relação naquela situação. Poderia ter sido diferente. E eu não fiz diferente. Então toma muito cuidado. Quando vocês forem conhecer alguém. Inventar mentira. Mentira não cabe em lugar nenhum. Porque eu poderia ter sido muito feliz. E por conta de tanta mentira e vergonha. De depois contar a verdade. E continuar com ele. Eu acabei perdendo o amor da minha vida. Oi minha cat. Tudo bem com vocês? É. Realmente. Todo mundo sabe. Mentira tem perna curta. Não tem como a gente ficar alimentando mentira pro resto da vida. E é muito bizarro a gente encontrar alguém. Que mente, né? Algo assim. Mente que tem irmãos. Mente que o pai mora numa cidade. É realmente algo muito forte. Pra quando você descobrir que a pessoa mentiu isso. Você acreditar no relacionamento. Acreditar que ela te ama de verdade. Acreditar nas coisas que ela fala. Porque é que nem aquela história do papel, né? O papel tá liso. Você amassou. Por mais que você abre ele de novo. Ele nunca mais vai voltar a ser lisinho de novo. E são histórias, né? Ela criou várias histórias. Ela criou várias mentiras. E fez ela chegar onde ela chegou. E geralmente a mentira é isso. Você começa a mentir aqui. E essa mentira, ela vai tomando uma proporção. Um tamanho. Ela vai ficando tão grande que ela te consome. E no momento em que ela te consome. Você perde a sua identidade. E quando você perde a sua identidade. Você perde a sua credibilidade. E quando você perde a sua credibilidade. Ninguém mais quer acreditar em você. Ninguém mais quer dedicar algo a você. Então toma muito cuidado. Porque a mentira, ela é um grande inimigo das pessoas. E ela é um dos maiores... Dos maiores fatores de tristeza, separação, traição. Sentimentos negativos e coisas ruins da vida de uma pessoa. Então me mande uma história. Se você também já inventou uma mentira muito cabulosa. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.